LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua votinha, me chata Eu te acho muito lindo, então tu faz isso comigo Eu também tiro dos teus melhores anéis Você se esquece da porra da minha vida Você me mira e depois você atinge E nem me muda se eu balei, mas nunca me conheço Eu vou ser o KS Shake e apaixone nessa louca Como que eu explico agora pros caras da boca Enchei a roupa e eu não é, eu fiquei com E é doido, eu fiz sem jantar o que eu fiz E é de essa gás, saanado aqui do pai Senta aqui o cria quer mais Fala pro envolvido que o que é essa gás Vai ter que sentar, vai ter que descer A novinha que falou Mas vai, vem sentar com amor Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se voa lá de pós Tu continua sentado Só pra pensar, o contigo a salvar Ah, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Nikwa Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amigos Quem o suspeque é de querer Meu mano tá exigindo Dois no pano do lado Não, não dá pra lá Meu vida, meu amor Eu vejo Galopa de lado Cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela toma Galopa, galopa, galopa Depois senta e rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Vem, senta aí Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa É o Corolla, é o Corolla Galopa, galopa, galopa LK, da Escócia Ei, João Mello Acha que eu não te conheço Mas garota, eu sou seu fã Eu vejo toda a sua voz de angustia Eu te acho muito lindo Então não faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Você se espera na porra da minha vida Você me mira e depois você atinge E eu não tenho mentira dos teus melhores anéis E eu sou seu fã 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 Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki-Po Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki-Po Tu vai tomar Entrando me esperando, eu não posso me distrair Fala, tem que te machucar No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que Sem mim fica sem graça Vem nisso, vem nisso Vem nisso Vem nisso Vem nisso Vem nisso Vem nisso É a boleta da Dina Música DJ, DJ, componês É o brabo da putaria Teste escar o guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Mas se eu te pago É um tiro na peça E ele vem da pista, fica falando muito, mas que é o tipo de LK que tá tudo LK A luta me diz qual vai ser, não precisa fingir me amar Você só vai tomar, 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 tomar Eu não quero saber de nada, tomar, 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 tomar Pro LK que ela senta quieta Ela não vai me deixar na vontade de você DJ, DJ, componês, é o bravo da puta Eu sei de nada, e ela me viu, na rua da água, botando fuzil Mama não vem, com um pouco de estante, satisfaz, tô na onda do canpe Tipo Hollywood O que é que tu fez? Aí foi minha cumba, eu feitiço, tô representou, sentando pra bandido Tem mel na xereca, tô de uma sentada, agora virou contatinho, sentindo Luta só com a dona, tu sabe que paga do sol, você tá vindo Eu espiro na cama, te amo é o paralho, ela verde, me foge Aí não quer um sério energizado, tá no, sentindo a comida, passou Vamos lá Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte maximThat pede com maldade, com a ilyポ Tá mãozinha na parede que eu te deixo forte pede com maldade, com a coin Tu vai tomar Vem calma aí, garota, que eu já vou botar na base Querida, chega aí Te chamei pra vir pra uma base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Anda foder no modo red Tá tudo, tá tudo, bota com você Vai briga sem fazer a rede Trapa do chão, só find your name Here comes Santa Claus Here comes Santa Claus Break down Santa Claus lane Fixing, blitzing, all his reindeer pulling on the ring DJ LK que tá tudo LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Isso só vai tomar, toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Toma, 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 toma Do LK que ela senta com a checa Ela não vai me deixar na vontade de você Toma, 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 No sofá da sala, me deixa mais louca Te deixo sonhada, te deixo sem fala Eu tenho certeza que você não fica sem nossa Ai, que delícia o verão A gente mostra o hombi e a gente brinca no chão Arruma o meu pai, que delícia o verão A gente mostra o hombi e a gente brinca no chão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém Suas amigas pute-ane Eu vou comer também Suas amigas pute-ane Eu vou comer também Suas amigas pute-ane Vai, vai, vai Vai mexer na pôda, não rir, se mudou Amigas pute-ane Peguei na marginal Passa o shopping tá tua fé já tá em casa e não é pra ir tomar café tem café mas tem que ir um chá vem sentar no bar calma, relaxa, vê se tem alguém passando se voar lá de fósforo, tu continua sentado sentado, 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 tu continua sentado e o pico, nada ainda quando o cê me olha, quando eu puxo o seu cabelo tu quer, frente e de costa, apoiando o travesseiro mas, tú foge de mim, foge de mim, baby tu foge de mim, mas fica no meu não, 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 não Cheia de sentimento, oh, 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 oh Cheia de sentimento, oh, 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 oh Cheia de sentimento, oh, 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 oh E ele é sem sentimento E não tem sentimento por ninguém Tom, 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 tom Daquica, a tropa é sem sentimento Os que já te botam lá Bem, 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 bem Pá de lado, cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma Ela vai pra trás, ela toma, ela toma Galopa, 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 galopa Depois senta e rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Vem senta e rebola Eu não posso me distrair Fala, tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem grau Ela putaria pra ela ficar louca Daquele jeito que a puta merece Ela encostou em mim Se eu e a novinha ficou louca Vem, foda, vem, foda Vem, foda, vem, foda Vem, foda, vem, foda, vem, foda Vem, foda, vem, foda DJ, DJ, componês É o bravo da puta Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito no internet Mas que eu te peguei um tiro na testa E ele me, ele me inveja E ele me detesta Fica falando muito no internet Mas que eu te peguei um tiro na testa E quem eu sabe quem eu suspecie компьют Me." Tô nas nus europa criado E o que é que tu fez? Fui uma kombo, ofenteço E tu representou Abre, desospi Tô nas ma za reca Se quer prazer pode chamar o tubarão, quem te pega, te desconcerta, te deixando com tesão, todas as meninas na concentração, ela joga a bunda, joga o popotão, então vai no chão, vai no chão, cê tá aqui pro tubarão. Dembili, bota o cavaco pra chorar, pode ser meu cavaco chorar. E pina essa bunda, e pina e pina essa bunda, então tô sentado, eu tava tentado, e pina e pina essa bunda, só com as porra, vaca, puta. Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar, cê tá na cabeça, cuidado pra não agigar, cuidado pra não agigar. Pena vai de boa, desce minha atriz, ma de vermelho, essa na frente do bonde, jogando cabelo, no insta mandar foto, na frente do espelho. Whisky, gelo no copo, louca linda, me mandando branca Desce do cara, susky com gelo de Pra que ficar dando show, se minha pussy te viciou Voltou pra casa, cheia de sintomas de Cheia de sintomas de Vem me slay, vem me rara, vem me cruz na brez, vem me quara Vem me slay, vem me rara, vem me cruz na brez, vem me quara É dentro da Hilux, ela movimenta no metido tuts-tuts Vidro embaçando, ela roçando da filela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da Hilux Ela movimenta no metido tuts-tuts Vidro embaçando, ela quer, ela quer Falou que aquecer tal que a pele postaria pé de putaria E eu vou te dar Laxarila Falou que aquecer tal que a pele postaria pé de putaria E eu vou te dar Falou, falci Poula, fala, toda de filhinha Mas esse eu podia, ela só quer acertar E é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Só te sapo, só te sapo Tem que morrer, nem se desfazer, morrer no fim Lucão Meca, toca o trompete Lucão Meca, toca o trompete E dá, vai Só te sapo, não be안�太 Aquele corpinho até de manhã, provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento da mola dá, movimenta do cu Muito assanhado e vou levar ela pra casa Sou risinho de puto, deixa ela assanhada Penso que se todo mundo, quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuagem Se o uísque rei nesse, sou risinho, sou risinho de puto Sou risinho de puto, deixa ela assanhada Peço que se todo mundo, quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche, escondendo a tatuagem Se o uísque rei, o que, 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 o que Hoje mulher, tu vai sentar várias coisas Vai ser ele, vou dar pra eu ir Eu fude te deitar, tá? Mas é que o seu coração não se amava Acho que é esse, é por todo É porque você sabe que é pra va Jurei tudo, vou te dizer pra nada Mas é que o seu coração não se amava Mostra habilidade, só você que tem De me dar sentadão Desce com bundão Mãozinha no chão Decepciona, não Vou te mostrar a pegada que o arizinho tem Hoje eu vou te botar, vou te machucar Vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá E se eu falar tudo que eu preciso, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz que eu sou mulher, você sente, será que tô linda? Até eu diria que ia chegar no lado do lado Eu postei no status que hoje vai rolar uma sacanagem Então brota aqui na base, senta com vontade, mulher Senta, 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 senta com vontade Faz um gás, um acetina, pica por cima, bate, bate, pica por cima, bate Aquele jeito talentoso vai se apaixonar Eu não posso beber beijinho porque eu não lembro de nada Tenho uma glock na bolsa e fico muito safada Safada, 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 safada Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo meu bebê Lá vizinho do pai, nós cansar demais Lá vizinho do pai, ai, 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 ai Lá vizinho do pai, eu amo demais Zero e única, ai, ai, ai Eu fiz o jet, com a irmã do parça Lá vizinho do pai, eu sei que lá na casa Eu me bebo e fico de um hotel de casa Pode deixar que o passado é o DJ de ontem Minha postura quebra quando ela me olha assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso é a pena Na sola, na matina do tal, baixar é a capoca, pegando o seu tal balançado De um lado pro outro do quarto, pra sala da sala, pra lá de uma vez se bolando Não é preferir A nova moda é a rebolada, baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente vem na jogada, é que estiluna que lançou mais uma brava Com a luna tu vem jogar, com a quiça de chacoalhar Com a dupla movimentar Chabuia, chabuia, chabuia Ainda vê cara impressionada, qualquer fora essa menina se peca Ela tirou pra na chaco pra botar na boca, ela tirou pra na boca Pra botar, 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 pra botar A mão tá pra ela Direto, tô a cara do sexo, tô a cara do sexo É por isso que a espiranha quer dar pra mim direto Vambora, ó, vambora, ó, vambora, ó, vambora Reflex no cabelo, bigode infinito Cavanhaque desenhado, postura de chefinho Cacaglock na cintura, tô fazendo sucesso Tô fazendo sucesso, tô a cara do sexo Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Ó, 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 ó Esse não é sujeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Não assenta em mim, tenta em mim Fingei que cê tava loucamente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Você que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Oi, galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Isso é pique de verão, é rederva, manda pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum If you see us in the clouds, it'll be nice to realize If you see us on the floor, you'll be watching all night I'll see you in the back of the night I'll see you in the back of the night I'll see you in the back of the night Tenta, vem Padre envolvente, na mala é molência No beat ela senta e representa Senta, 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 senta Tenta, vem, tenta Quê, 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 quê Quê, 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 quê Sentadão Tenta, manda, 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 manda Tenta, senta e representa Ariae, 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 ariae Anda, pode, tentadão Trevire, ansí, pá, original Já, lá que eu tô cansado Troux. Sampaio Toma, toma, toma Toma, toma E eu tenho a solução Me vejo você Fica pensando em Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de... Ela é louca e sempre pede, mas Bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois a culpa é minha Ah, mas esse papo de love não dá Não dá, não dá Ah, mas esse papo de love não dá Não dá, não dá Ah, 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 ah Você é pra que tem que pensar Eu vou te perguntar, eu vou te perguntar Mas eu sou eu, teta, 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 teta Que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando em mim Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de... Ai, 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 ai Foi pro beco da favela e sentou no colo do paz Ai, 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 ai Foi pro beco da favela e sentou no colo do paz Esse é o Andrei Sucessada, o brabo da putaria E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Lovezinho X3 Eu vou continuar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, é certeza Pensando pra voar toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria até dizia que era pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Eu virei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo pra amar você Da rodar Minha cultura quebra quando ela brilhora assim Ficando desse jeito, jogando devagarinho Do jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for A hora que quiser, não precisa nem marcar Acabou! 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 Só não manda áudio me chamando de amor O da putaria! Joga pra trás e pra frente Um bicho é mundo com a mãozinha Acordei com a OTJ Olha assim que você quer Acordei com a OTJ Incrivelmente é a plazonação Incrivelmente é a plazonação É no som da batida do topo Eu cheguei com a copa Quebramos da topo alançando De um lado pro outro Do quarto pra sala da sala Com a laje na doce embolando Minha preferida